5 lindas bebês prematuras, a luta pela vida e uma jornada cheia de desafios e superações. Após alguns anos, aquelas 5 meninas incríveis surpreenderam a todos com seus destinos inesperados. O que será que aconteceu com elas? Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Lembra daquelas quíntuplas que foram manchetes há 13 anos? 5 pequenos milagres que lutaram contra todas as probabilidades. Você não vai acreditar como eles cresceram. A jornada delas, de recém-nascidas frágeis até adolescentes incríveis, vai te deixar sem palavras. A vida de Amanda Silva mudou para sempre quando estava grávida de apenas 26 semanas. Ela não carregava apenas uma, mas 5 vidas preciosas dentro de si. Ela não fazia ideia de que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. A jornada tinha começado meses antes, durante um ultrassom de rotina. Os olhos do técnico se arregalaram de incredulidade, enquanto ele movia o aparelho pelo ventre de Amanda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 batimentos cardíacos distintos apareceram na tela. Os médicos ficaram impressionados ao ver 5 embriões no ultrassom, um evento verdadeiramente raro. Amanda e seu marido, Carlos, foram tomados por uma mistura de alegria e medo. Amanda e Carlos nunca poderiam ter imaginado o turbilhão de emoções e desafios que enfrentariam quando descobriram que seriam pais de 5 bebês de uma só vez. A surpresa do ultrassom foi apenas o começo. Eles sabiam que seria uma jornada cheia de incertezas, mas nada poderia prepará-los para o impacto físico e emocional que aquela gravidez traria. Amanda, apesar de pequena e frágil, mostrou uma força inabalável, enfrentando cada consulta médica, cada exame, com a fé de que seus bebês iriam sobreviver. Carregar uma gravidez múltipla daquele tipo era extremamente desafiador. Primeiro, porque um peso colossal recaía sobre o corpo da mulher. Amanda foi aconselhada a manter apenas 3 dos bebês, para que a gravidez fosse menos arriscada. No entanto, após muita reflexão e oração, o casal decidiu seguir em frente com todos os 5. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de consultas médicas, monitoramentos cuidadosos e preparativos para a família que, de repente, estava se expandindo. O corpo de Amanda mudou rapidamente, com sua estrutura pequena lutando para suportar o peso de 5 bebês em crescimento. Apesar dos desafios, ela permaneceu determinada a carregar os quíntuples o máximo que pudesse. A gravidez de Amanda avançava a passos largos, e com isso, a ansiedade aumentava. Carlos, embora igualmente preocupado, tentava ser o alicerce da família, segurando as mãos de Amanda quando ela chorava de medo, sussurrando palavras de conforto e esperança, enquanto tentavam se preparar para o inesperado. Mas, numa manhã de terça-feira, uma dor aguda e repentina percorreu o corpo de Amanda, fazendo-a congelar em pânico. Sua mão, instintivamente, voou para sua barrilha inchada, enquanto a realidade começava a se fazer presente. Algo estava errado. Era cedo demais para os bebês nascerem, mas seu corpo claramente estava entrando em trabalho de parto. Naquele momento assustador, Amanda sabia que precisava agir rápido para salvar seus quíntuplos. Carlos. Ela chamou, tentando manter a voz firme. Acho que está na hora. Carlos correu para o quarto, com seu rosto se contorcendo de preocupação ao ver a expressão de sua esposa. O grande dia finalmente havia chegado, e nada poderia ter preparado Amanda e Carlos para a intensidade do momento. Rapidamente, eles começaram a agir. Os corações acelerados, Amanda pegou a mala do hospital que já estava pronta, enquanto Carlos reuniu os últimos itens de que precisariam. O peso de cinco vidas e inúmeras incertezas pressionavam suas mentes. Em um piscar de olhos, eles estavam no carro, correndo em direção ao hospital. No caminho, Amanda fazia orações, suplicando para que seus bebês estivessem bem. Carlos segurava o volante com força, com seus olhos alternando entre a estrada e sua esposa, o medo era nítido em seu rosto. O caminho para o hospital foi uma mistura de pânico, esperança e adrenalina pura. Amanda segurava a barriga inchada, sentindo cada contração como se fosse um lembrete cruel de que suas bebês estavam prontos para vir ao mundo muito antes do esperado. Assim que chegaram ao hospital, médicos e enfermeiros cercaram Amanda. O ambiente estava tomado de muita atenção, com máquinas apitando e pessoas gritando instruções. Carlos segurou a mão de sua esposa com força, sentindo-se impotente enquanto observava a equipe médica trabalhando. No meio de toda a confusão, foi decidido que um parto natural seria muito arriscado, tanto para Amanda quanto para as cinco bebês. Sem hesitação, a equipe médica optou por uma cesariana de emergência. Carlos foi informado, e com o coração na mão, concordou com a decisão. Rapidamente, Amanda foi levada para a sala de cirurgia. Luzes brilhantes iluminavam o espaço estéreo, enquanto médicos e enfermeiros se moviam com precisão. Vestido com roupas cirúrgicas, Carlos ficou ao lado da esposa, oferecendo palavras de encorajamento. A equipe cirúrgica trabalhou cuidadosamente. O tempo parecia parar enquanto todos esperavam pelo primeiro sinal de vida. De repente, um pequeno choro rompeu o ar. A bebê 1 está fora. Bebê 2 também. Agora a bebê 3. Já estou com a bebê 4. E finalmente, aqui está a bebê 5. Anunciava o cirurgião. Enquanto os choros se seguiram, cada bebê era cuidadosamente examinado. Um a um, os pequenos milagres vieram ao mundo, com cada choro ecoando no coração dos pais, que oravam para que todos sobrevivessem. Mesmo com o alívio temporário, a batalha estava apenas começando. A equipe de UTI neonatal rapidamente levou as recém-nascidas para cuidados imediatos. À medida que as bebês eram entregues às enfermeiras, lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Carlos. As cinco pequenas vidas lutavam a cada segundo, enquanto Amanda e Carlos assistiam, impotentes, ao trabalho incansável dos médicos e enfermeiros para garantir que suas filhas tivessem uma chance de crescer e viver. Foi naquele momento que eles perceberam que a verdadeira luta pela vida das quíntuplas estava apenas começando. A equipe médica finalizou a cirurgia com rapidez, garantindo que Amanda pudesse se recuperar. Na sala de recuperação, exaustos, mas felizes, Amanda e Carlos ouviram atentamente enquanto os médicos explicavam a condição das meninas quíntuplas. Embora pequenas e frágeis, todos as cinco bebês estavam lutando com todas as forças. Cada recém-nascida era incrivelmente pequena, um pouco maior do que uma mão, com traços delicados que mostravam a chegada prematura. Carlos ficou ao lado da cama da esposa, segurando sua mão com força, observando enquanto suas filhas eram transferidas para incubadoras especiais. O som rítmico das máquinas que mantinham suas bebês vivas preenchia o ar. O hospital se tornou sua segunda casa por semanas. Amanda e Carlos passaram cada momento que podiam ao lado das incubadoras, sussurrando para suas meninas, cantando canções de ninar e orando para que elas crescessem fortes. Pouco a pouco, as bebês começaram a ganhar peso e a respirar por conta própria. Não foi fácil. Houve momentos assustadores, principalmente quando os alarmes disparavam e os médicos corriam para o quarto. Mas, em meio a tudo aquilo, as cinco irmãs mostraram que eram verdadeiras guerreiras. Elas ficavam mais fortes a cada dia, e todos ao redor se maravilhavam com o progresso delas. A notícia sobre as quíntuplas rapidamente se espalhou pela cidade e até por outras partes do país. Muitas pessoas ficaram fascinadas com a história das meninas. Quando finalmente chegou o dia de levar os bebês para casa, Amanda e Carlos foram surpreendidos por uma multidão de pessoas esperando por eles. O prefeito da cidade, emocionado com a história, tinha preparado um presente especial para a família. Um apartamento de quatro quartos, perfeito para abrigar a nova e numerosa família. Enquanto se acomodavam na nova casa, Amanda e Carlos sabiam que aquela aventura estava apenas começando. Cuidar de cinco bebês de uma vez era algo que eles jamais haviam imaginado. Os dias se transformaram em uma rotina cuidadosamente planejada de mamadas, trocas de fraldas e breves momentos de descanso. Rapidamente, eles perceberam que o trabalho em equipe seria fundamental para a sobrevivência. A hora das mamadas, por exemplo, era especialmente desafiadora. Com cinco bocas famintas a serem alimentadas a cada poucas horas, Amanda e Carlos desenvolveram um sistema. Eles colocavam as cinco meninas lado a lado em um travesseiro especial, projetado para ajudar na amamentação. Amanda amamentava duas bebês ao mesmo tempo, enquanto Carlos alimentava as outras três com mamadeiras. Aquele processo podia levar mais de uma hora, e quando finalmente terminavam, não demorava muito para que tudo recomeçasse. O sono virou um verdadeiro luxo, algo que eles mal podiam se dar ao luxo de ter. As bebês nunca sincronizavam suas sonecas, o que significava que sempre havia uma criança acordada e precisando de atenção. Amanda e Carlos começaram a se revezar em cochilos curtos, muitas vezes dormindo em turnos, para garantir que sempre houvesse alguém disponível para cuidar das meninas. Apesar da exaustão, os dois valorizavam os momentos de silêncio, quando as cinco irmãs estavam finalmente dormindo. Aquelas breves pausas permitiam que eles respirassem e apreciassem a vida que haviam construído juntos, por mais desafiadora que fosse. Conforme as meninas cresciam, os desafios também mudavam. Quando deixaram de ser bebês e se tornaram pequenas crianças, as coisas se tornaram ainda mais caóticas. Amanda e Carlos mal podiam acreditar em como o tempo tinha passado rápido. Antes que percebessem, já era hora do primeiro dia de aula das quíntuplas. Naquela manhã, Amanda e Carlos ficaram lado a lado no portão da escola, observando suas cinco filhas andando juntas até a entrada. Era um momento de grande orgulho, mas também de um pouco de receio. Será que as outras crianças tratariam bem as meninas? Será que elas fariam amigos? Para a surpresa dos pais, as irmãs rapidamente se tornaram as estrelas da turma. A ligação única entre as cinco fascinava os colegas de classe, e as meninas logo fizeram muitos amigos. No entanto, nem tudo foi tão simples. Houve momentos complicados, como o dia em que três das irmãs foram colocadas na mesma turma, enquanto as outras duas foram designadas para uma classe diferente. Aquela separação causou muita ansiedade e lágrimas no primeiro dia, já que as meninas estavam acostumadas a estar sempre juntas. Tanto os pais quanto os professores precisaram trabalhar em conjunto para ajudar as quíntuplas a se ajustarem ao tempo que passariam separadas durante as horas de aula. Foram necessárias várias semanas de adaptação, mas, com o tempo, as irmãs começaram a aprender a equilibrar suas experiências individuais com o vínculo especial que tinham entre elas. Com o passar dos anos, as personalidades das meninas começaram a se destacar. Cada uma das quíntuplas desenvolveu seus próprios interesses e características únicas. Uma delas emergiu como a líder natural, sempre cuidando das irmãs. Outra descobriu um talento para o desenho e a pintura, passando horas criando lindas ilustrações. A terceira irmã era a comediante da família, sempre arrancando risadas de todos. A quarta irmã era a mais reservada, ficava feliz em passar horas com o nariz enfiado em um livro. E a última das quíntuplas tinha a voz de um anjo, encantando todos quando cantava. Quando as meninas completaram sete anos, Amanda e Carlos decidiram que era hora de uma viagem especial. A família voltaria para visitar o hospital onde as quíntuplas nasceram. Foi uma aventura emocionante para todos. Entrar novamente no hospital foi como voltar no tempo. Alguns dos mesmos médicos e enfermeiros que haviam cuidado das meninas quando bebês estavam lá para recebê-las. Houve abraços e lágrimas de alegria quando a equipe médica viu o quanto as quíntuplas haviam crescido. Nós nunca esquecemos de vocês. Disse uma enfermeira, sorrindo para as meninas. Vocês foram nossos pequenos milagres. A viagem foi uma revelação para as quíntuplas. Pela primeira vez, elas realmente entenderam o quão especial era a história delas. Elas viram fotos de si mesmas como bebês minúsculos, conectadas a máquinas, e isso as fez valorizar ainda mais tudo o que haviam superado. De volta para casa, a vida seguiu seu curso. As meninas se dedicavam à escola e às atividades de lazer com entusiasmo. Todo domingo, a família inteira ia à igreja. As irmãs adoravam cantar no coral, suas vozes se misturando de forma harmoniosa e encantando todos que as ouviam. Até que uma grande mudança ocorreu, quando Carlos tomou uma decisão importante. Ele se tornou pastor, algo que ele já desejava há muito tempo. As quíntuplas ficaram extremamente orgulhosas de ver o pai à frente da igreja, liderando os cultos. Aquele novo papel trouxe ainda mais significado para a vida da família, que já era centrada na fé e na união. Conforme as irmãs cresciam, novos desafios surgiam. Às vezes, quando saíam juntas, as pessoas olhavam fixamente para elas, admiradas por verem cinco meninas tão parecidas. Na escola, outros alunos faziam perguntas curiosas, e em alguns momentos até comentários maldosos. Ser diferente nem sempre era fácil, mas as irmãs tinham uma arma secreta. O amor e o apoio incondicional que sentiam umas pelas outras. Sempre que uma delas se sentia triste ou abatida, as outras quatro estavam lá para animá-la. Elas defendiam umas às outras, independentemente da situação, e o vínculo entre elas era inquebrável. Amanda e Carlos trabalharam duro para manter a família unida e forte. Criaram noites especiais em família, onde todos se reuniam para jogar ou assistir a filmes juntos. Todo verão, a família fazia viagens para lugares novos, criando memórias inesquecíveis. Quando as quíntuplas completaram 13 anos, já não eram mais as pequenas meninas frágeis que haviam nascido anos antes. Naquele momento, eram adolescentes com sonhos e planos para o futuro. Cada uma delas floresceu de forma única, com suas próprias aspirações. Uma das irmãs queria ser médica, inspirada pelos médicos que salvaram sua vida quando bebê. Outra sonhava em ser artista, já sendo elogiada por seus professores pelo talento com pincéis e lápis. Uma terceira irmã adorava fazer as pessoas rirem e pensava seriamente em se tornar comediante. A quarta irmã, sempre quieta, já estava trabalhando em seu primeiro romance, sonhando em ser escritora. E a última, com sua voz suave, tinha como objetivo seguir uma carreira como cantora, encantando todos com suas apresentações. Ser adolescente, no entanto, nem sempre era fácil. As irmãs, como em qualquer outra família, às vezes discutiam. Estavam começando a perceber os garotos, o que deixava Amanda e Carlos um pouco preocupados. Além disso, havia as questões normais da adolescência. Tarefas escolares, espinhas e a busca por descobrir quem realmente eram. Mas, apesar de todos os desafios típicos daquela fase, as quíntuplas sempre se apoiavam mutuamente. Elas ajudavam umas às outras com os deveres de casa, davam conselhos e sempre estavam disponíveis para ouvir. A casa da família Silva era um lugar repleto de risos, amor, e claro, um pouco de caos, como era de se esperar em uma casa com cinco adolescentes. Amanda e Carlos olhavam para suas filhas com muito orgulho. A jornada deles até aquele ponto não havia sido fácil, mas cada desafio enfrentado valia a pena. Os cinco pequenos milagres que um dia haviam lutado pela vida, naquele momento, eram jovens fortes, inteligentes e confiantes. A história das irmãs Silva, de bebês frágeis a adolescentes impressionantes, era uma prova viva de que milagres realmente acontecem e que, com amor, fé e determinação, qualquer coisa é possível. Mas o que o futuro reserva para aquelas quíntuplas? Será que elas seguirão seus sonhos e se tornarão médica, artista, comediante, escritora e cantora? Ou a vida as levará por caminhos completamente diferentes? Somente o tempo dirá. No entanto, uma coisa é certa. Elas nunca deixarão de estar lá uma para a outra. O vínculo delas era algo raro e especial, algo que sempre será celebrado. Enquanto as meninas continuavam a crescer, a vida em família se mantinha cheia de tradições. As viagens em família, os momentos de adoração na igreja e as reuniões em torno da mesa de jantar sempre foram fundamentais. A fé em Deus, o apoio entre os familiares e o amor compartilhado criaram uma base sólida para que cada uma das irmãs pudesse se desenvolver e seguir seus próprios caminhos. Nos anos seguintes, novos desafios certamente surgiriam, mas Amanda e Carlos sabiam que suas filhas estavam prontas para enfrentá-los. Elas haviam superado tantas adversidades, desde o nascimento até a adolescência, que não havia dúvida de que elas continuariam a brilhar, independentemente do que a vida trouxesse. E assim, a história das quíntuplas Silva continuava sendo escrita. Talvez, um dia, elas tenham suas próprias famílias, ou conquistem seus sonhos em suas respectivas carreiras. Mas uma coisa é certa. O amor e a união que Amanda e Carlos nutriram por tantos anos serão o legado que suas filhas carregarão para sempre. Já imaginou receber uma notícia assim? O que você faria se estivesse no lugar dos pais daquelas quíntuplas? Você acredita em milagres como a história delas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.